A oficina que vai ensinar a língua brasileira de sinais será no dia 16 de novembro, das 13h30 até às 17h. O curso será ministrado na sede da Fundação José Francisco de Sousa, pela professora Diana Oliveira, e haverá entrega de certificados. Os interessados em aprender Libras e poderem se comunicar melhor com pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva estão convidados. A oficina é gratuita. Conforme a professora, Libras é a língua oficial da comunidade surda, mas muitos não são alfabetizados em sua língua exatamente pela falta de informação, preconceito e falta de escola preparada para o ensino. Segundo ainda a professora Diana, as pessoas que têm algum familiar surdo ou conheça alguém com surdez devem informá-lo sobre o curso. É importante que aprendam uma língua, mas o público-alvo da oficina, que tem um incentivo financeiro da Lei Paulo Gustavo, são principalmente os produtores e profissionais do audiovisual de Itaporanga e região, para que aprendam uma língua e possam garantir a acessibilidade dos surdos e pessoas com deficiência auditiva às suas produções culturais. Um link está disponível na descrição desse vídeo para a inscrição dos interessados, ou podem obter mais informações também pelo celular 998-64-5594.